Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida, no Carnaval da Globo. Começamos o vídeo assim, dessa forma, para falar, obviamente, sobre Carnaval. Estamos em clima de Carnaval aqui já, e hoje o tema é Quais são os maiores samba-enredos da história do Brasil? É com nós! E hoje é, Mateus, em clima de Carnaval aqui. Ah, lá, lá, ô! Mas que calor, mas sem enrolação, senhor. Sem enrolação, hoje a gente tá aqui para falar de samba-enredos e não de marchinhas. A gente tá aqui para falar quais foram aqueles samba-enredos que marcaram época que nunca mais saíram da nossa cabeça. Mas antes disso, antes disso, vamos dar um recado para o nosso amigo telespectador. Vamos! Se você gosta desse tipo de conteúdo, um debate sobre o carnaval brasileiro, um debate sobre cultura brasileira, um papo furado sobre vários outros assuntos, inscreva-se aí no nosso canal, deixa aí o seu like, porque isso ajuda a gente a crescer e é isso que a gente gosta, não é mesmo? Exato. Afinal de contas, o Brasil que deu certo é, são os maiores entendedores de cultura popular brasileira e o único, o único, Ciro, o canal que valoriza o verão brasileiro. Mas dito isto, Ciro, vamos começar aqui com a nossa lista? Vamos começar aqui com a nossa lista. Eu vou começar aqui com o Samba Enredo, que eu considero o maior Samba Enredo de todos os tempos. O maior? O maior. Qual que é? Sonhar não custa nada ou quase nada. Esse é o Samba Enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1992. É um samba enredo perfeito, porque ele traduz toda a magia do carnaval, né? O que é o carnaval brasileiro? Cara, é aquele enredo muito bom, né? Que fala sobre sonhar, sonhar não custa nada. Eu acho que a letra desse samba, ela é perfeita nisso, ela é perfeita em traduzir isso, ela é perfeita em traduzir essa magia, né? Afinal, delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer. Delírio sensual, arco-íris de prazer, amor eu vou te anoitecer. Rapaz, é profundo isso, né, meu? Não, a poesia nisso, eu acho que pra mim é o top 3 versus da história da música brasileira. Da história do Brasil, talvez, né? O que dizer desse samba enredo, né? Perfeito, assim, não tem nenhum erro, né? Tipo, aí a gente pode dizer que atingiu a perfeição. Sabe qual é o erro dele? É ter acabado, a música, quando a música acaba, é o único erro, né? Eu acho que o outro erro foi que ele não foi campeão. Nesse ano, a mocidade não saugrou-se campeã do carnaval do desfile das escolas de samba, do carnaval carioca, mas, porra, deixou um... Um legado. Um samba enredo inesquecível aí, né? Estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Porra, é muita perfeição. Ciro, e quando você junta Joãozinho 30 com Mestre Jorjão, o que que dá? Dá trevas-luz à explosão do universo. Esse é Paulo Robert, o poder das trevas. O único título da história da Viradouro, em 1997, foi com esse maravilhoso samba enredo. É verdade. Esse samba enredo, ele marcou muito na minha infância, assim, que eu lembro que ele tocou muito, né, nesse ano que a Viradouro ganhou, porque foi marcante essa música, porque ela continha essa genialidade do Mestre Jorjão na paradinha funk, né? Porra. Introduziu aquela paradinha ali que... Que depois passou a ser muito copiada. Não, todo ano tem paradinha, né? Tipo, isso aí é um negócio... virou praxe no carnaval, né? Só que aquele da Viradouro foi inesquecível, ainda tinha aquela... Vou cair na gandaia com a minha bateria No balanço da mulata, explosão de alegria Perfeito, né? Poesia, porra. Porra, mas esse samba enredo marcou, né? O Joãozinho, 30, na época, era o carnavalesco da escola. O carnavalesco. O carnavalesco. Levou a Viradouro a ser campeã aí, com um enredo que era... Tinha muitas as cores ali, vermelho e preto, né? Aquela coisa meio do diabo, assim, né? Uma coisa flamengo, talvez, rubro negro aí, né? Meio demoníaca, né? Meio... Mas, porra, grande viradouro aí, né? Nunca mais repetiu esse sucesso de 97, mas... Marcou nossos corações. Matheus, o próximo samba enredo aqui... Eu. Vamos brindar aqui. Vamos brindar, vamos brindar, que é o verão, o carnaval, né? O verão aqui, rapaz, ó. Suquinho de uva, bom demais. Delícia. Ciro, nós vamos falar simplesmente do samba enredo mais famoso da história. Tô errado? Diria que sim, diria que sim. Diria que é o mais famoso da história. De qual que é? Peguei um Italo Norte. Para quem não lembra da letra, qual que é? Explode coração na maior felicidade. É lindo o meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. É uma música, é um samba enredo tão famoso que virou até canto de torcida. Na época, em 93, né? Em 1993 foi quando estourou aí. Eu lembro que as torcidas de futebol cantavam isso no estádio. Foi um negócio muito grande, assim, né? Hoje em dia, samba enredo não tem mais essa força, né? Não, tá longe de ter, né? Essa força popular, né? De chegar a virar canto de torcida de futebol. É. Porra, é difícil, né? Esse samba enredo do Salgueiro, de 93, que contava a história da embarcação que ia do Pará para o Rio de Janeiro. Marcou a história, né? E, Ciro, e quando você junta Gil, Gal, Caetano, Betânia e Jamelão? Você consegue um dos samba enredos também, um dos mais famosos da história aí, né? Que, curiosamente, é um samba enredo que não ganhou um carnaval e ficou muito longe de ganhar um carnaval também, né? Ficou em 12º lugar, a Mangueira, no ano de Atrás da Verde e Rosa, só não vai quem já morreu. Atrás da Verde e Rosa, só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da Verde e Rosa, só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou, sonho meu. Acho que faltou um pouquinho de carinho pra galera, né? Porra, meu, olha esse time aqui, né? Foi um samba enredo que tocou demais, assim, 94 também, né? Porra, foi um... Ano da Copa, porra. Estrondoso. E, realmente, né? A Mangueira ficou em 12º lugar nesse carnaval. Mas, muitas vezes, o resultado do júri não se reflete na popularidade da escola. Na voz do povo, né? Exato. Às vezes acontece de coincidir que o júri elegeu o samba enredo mais popular daquele ano. É, como a gente sabe, né? Nem aquilo que a crítica gosta é bom, né? Tá aí a Central do Brasil no que não ganhou um Oscar, né? E, Matheus, outro samba enredo inesquecível... É hoje o dia de quê? Do quê? Da alegria... Cara, esse samba enredo, ele é de 1982. Porra, faz tempo, hein? Porra, a gente não era nem nascido, só que a gente conhece ele tão bem que parece que a gente viveu isso, né? O samba enredo da União da Ilha, de 1982, é hoje o dia. Pô, aqui também é marcante, né? Acho que vale também essa menção aqui da nossa parte, né? Esse tipo de samba enredo, ele sempre toca em bloco de carnaval, né? Pelo menos nos blocos dignos, né? Bloco digno de nota é aquele que toca samba enredo. Tem que tocar essa porra. Porra, é aquele que toca sonhar não custa nada, é aquele que toca todas essas músicas aí. Todas as que falamos agora e que a gente vai falar a próxima também. Não foi um semi-enredo... Na Sapucaí, né? Na Sapucaí... Não foi, né, que desfilou. Mas é talvez um dos semi-enredos mais marcantes da história do nosso Brasil. Começa assim, ó. Desde os tempos mais primórdios... O caralho tá aí, tá aí, tá aí... A gente não vai cantar o rato. Arrombando as vaginas, afavorando as meninas... De quê, de quê? De família, por... Desde os tempos mais primórdios... O caralho tá aí... Piroca e mijão, colatrolha e cabeção... Que lindo, que lindo... Pê-bá-vara ou linguiça... Pirulito, banana ou salsicha... Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de piru é bicha... Cara, como é que pode o Hermes e Renato ter entendido tanto, né? Obviamente, nós estamos falando da música do Unidos do Caralho A4... A escola de samba do Hermes e Renato, né? A escola de samba, né? Foi nada mais do que uma esquete, né? Do Hermes, que ganhou o mundo, né? O Hermes e Renato conseguiu um feito, que foi emplacar um samba-enredo na boca do povo... Numa época em que samba-enredos não emplacavam mais, né? O auge foi o dos anos 90, que a gente falou agora, né? O Hermes e Renato conseguiu trazer isso de volta, né? Porque era muito engraçado e era muito bem feito também, né? É um samba-enredo com toda a cara de samba-enredo, né? É uma ótima letra, porra. Sim, ele contava a história, né? A história de alguma coisa, né? No caso, era a história da piroca, né? A história do caralho, né? E aí, desde os tempos mais primórdios, né? O caralho tá aí, ele já contava que... Enfim, desde os tempos mais primórdios, o caralho tá aí, né? Desde que o mundo é mundo, o caralho tá por aí no mundo, né? Só que assim, toda a métrica da música, ela é exatamente igual a um samba-enredo. Poderia estar na sapucaí, né? Sim. O Hermes e Renato, eu fico impressionado, assim, como entendeu tudo, assim... Como esses caras entenderam o Brasil, né? É impressionante isso. E para encerrar aqui o nosso vídeo, nosso último samba-enredo, nós vamos falar da atual campeã do Carnaval Carioca, correto? Exato. História pra ninar, gente grande. Marquinho, arte samba aí da Mangueira. Mangueira, tira a coelha dos toros ou abre alas, dos teus heróis de baracóis. A gente já falou. Já falamos várias vezes aqui. Desse samba-enredo, inclusive se você procurar aí por Mangueira, O Brasil Que Deu Certo, a gente vai botar o card aqui também em cima. Mas se você procurar por esse vídeo, você vai encontrar em que o Ciro fez uma belíssima análise da importância desse samba-enredo na época, né, Ciro? Exato. Inclusive, elegi essa música como a terceira melhor música de 2019. Se você for ver o vídeo de melhores músicas de 2019, que a gente lançou há pouco tempo também... Vai aparecer aqui o card também. Tá lá, terceiro lugar. Essa música, enfim, tudo que já tinha pra ser falado sobre ela, eu já falei nesses vídeos aí, né? É uma belíssima letra com uma importância histórica no momento que o Brasil vivia e vive, né? A Mangueira soube contar de forma magnífica aí. Ardeu em muita gente. Sim, e a Mangueira ainda tem o mérito de emplacar um samba-enredo bonito e que marcou numa época em que os samba-enredos não marcam mais como eram nos anos 80 ou 90, assim, né? Sim. E é dessa forma que a gente encerra aqui com os melhores samba-enredos da história do Brasil. Se você acha que esses são mesmo, beleza, são esses que a gente falou, mas será que a gente esqueceu de algum, Ciro? De vários. Na verdade, a gente não esqueceu. A gente deixou de fora, né? A gente deixou de fora, né? Eu odeio quando a galera fala isso. Ah, vocês esqueceram de não sei o quê. A gente não esqueceu de porra nenhuma. A gente deixou de fora algumas coisas porque não cabe tudo num vídeo. Querido, mas a gente faz questão de destacar aquilo que a gente gosta também, né? É, o vídeo tem que ser conciso, né? A gente tem que fazer, assim, redondo. Tem que fazer do jeito que agrade o telespectador, não pode ser muito longo, né? Nem muito curto. Então a gente, vamos selecionar o que a gente gosta mais e tal, né? Exato. Então vamos ser concisos aqui. Deixe seu comentário. Você acha que faltou alguma coisa? Você concorda com a gente? Deixe seu comentário. A gente quer saber. Vamos discutir aí todo mundo. Quero ver o quebra-pauro nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu desjoinha, né? Dependendo se você gostou ou não do nosso vídeo. E assine o nosso canal. Assinando o nosso canal, você não perde simplesmente nenhuma novidade do que vem por aí. Além da oportunidade, obviamente, de você conferir nossos vídeos anteriores, né? Também outro convite que a gente gostaria de deixar aqui para vocês é o convite de vocês curtirem e acompanhar nosso trabalho nas outras redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook e no Twitter. Além aqui também do YouTube, onde você pode acompanhar discussões também na aba de comunidades. Então, você sabe onde a gente também está, Ciro? Onde? Nós estamos com a nossa lojinha, que é o BrasilQueDeuCerto.com.br Onde você encontra diversos itens. Temos essa camiseta que eu estou usando aqui. É o lançamento da nossa loja, tá bom? Faz silêncio aí agora. E também o boné, foda-se, que o Ciro está usando aqui agora no nosso vídeo. Além de panos de prato, meias, pochetes, camisetas e outras coisas que eu provavelmente esqueci agora. E canecas, canecas. Esqueci das canecas também. E nós vamos encerrar o vídeo agora de qual forma, Ciro? Vamos encerrar esse vídeo cantando desde os tempos mais primórdios. O caralho tá aí, tá aí, tá aí, arrombando as vaginas, apavorando as meninas, de família. Arrei a calça e mostro o pau, unidos do caralho a quatro, abalando o carnaval. A minha rola é instrumento de trabalho, quem gostou, gostou, quem não gostou vai pro caralho.